O que é que acontece com o desvirtuando o nosso basquetebol? Ai, não pode. Vamos lá então, 20 minutos de jogadas geniais na NBA, que é tipo EK Moment, jogadas de alto gabarito de pessoas inteligentes. Jogadas inteligentes. Essa aí a gente já viu algumas vezes, essa aí é genial. Algumas jogadas a gente já viu e outras a gente ainda... Quer dizer, eu já vi todas, porque eu vi todos os jogos. Todos os jogos do ano passado, da retrasada, enfim, desde 2011. Mas vocês não. Ô, louco! Ele errou ou foi de propósito? Fica aí, fica aí, fica aí com o questionamento. Olha o Luka. Olha o Luka. Aí a gracinha dele, ó. Aí a gracinha dele, ó. Aí a gracinha dele. Tá alto demais? Deixa eu baixar o lugar. Melhorou, melhorou? Melhorou? O que é isso? Melhorou, melhorou? A cara que eu ia... Ah, não tem porquê. Isso aí, gente. Os amigos de Vila Nova vem forte essa temporada, hein? As crianças de Vila Nova vem forte, hein? Abaixei muito? Abaixei muito? Tá bom. De Rosa. Marcos inteligente. Marcos inteligente. Nossa. Pô, não é fácil pensar nisso rápido não, tá? Como é que vai... Tá ligado? Ele deu um girinho na bola no chão, depois... Caralho, que... Ei, peraí. Moleque. Moleque, foi um passe difícil pra cacete. Olha isso, cara. Ô, louco. Launching Reeves. Foi um passe difícil demais esse passe, mano. Boa esquerda ainda. Touchdown pass. Inciso. Olha o louco. Eu acho que hoje a gente vai jogar inciso, inclusive, na carreira, hein? Tão preparados pra perder no inciso? Que bonilho. Caro show. Famosa copinha, né? Lonzo Ball. É porque o Lakers era respeitado, né? Lakers do Lonzo, Lakers do Ingram. Cara, joga... Caralho, peraí, vou ter que até voltar essa jogada. Tipo assim, tem tanta coisa milagrosa nessa jogada que é uma loucura. É uma jogada pica do Ben Simmons, com um passe pro Marquette Fultz. Caralho, tanta coisa boa, né, velho? Tanta coisa legal nessa jogada, né, velho? Nossa, bons tempos. Bons tempos. Alô, camisa 30! Faça o vídeo do Fultz aí, mané. Explicando o que aconteceu com o Marquette Fultz, mano. Oh, o Dennis Schroeder. A besta alemã. Fica até emocionado. Fica até emocionado. Gênio! Gênio! Rajon Rondo Gênio. O melhor da história, porra. Ele não é considerado gênio à toa. O que você não viu é o detalhe, que eu vou voltar agora. Volta muito, pausa muito. Mas se eu não voltar, você não vai nem perceber. Shaquille O'Neal com o uniforme do Boston Celtics. De novo, pra você. Preste atenção. É ele ali. Ah! Nossa! Nossa! Inciso! Nossa, que bolinha do Cury. Que bolinha do Cury. Seu Laker joga basquetebol, hein, Hamilton? Toda uma movimentação de bola Ué, por que essa jogada tá nesse vídeo? Só porque o Karkis é bonito? Olha que bolinha! Meu Deus! Essa quadra é linda, eu acho mesmo Nossa Senhora Tem recurso, né, o Lamelo? Esse kit também do Charlotte é absurdamente bonito A graça do velhote Esse cavaleiro aí voltava a medo, hein Esse indiano então, que esse indiano sofreu na mão desse homem Meu amor A beijo da Alemã Ele mesmo O MVP do Mundial Danny Shruda Shruda? Olha o mágico Graça, a graça A graça do veneno O que é isso? Woody Hussle, né Ele é bom Porra, é que eu falo, mano Se esse cara, ele decidisse um dia acordar Eu já falei isso várias vezes aqui Se um dia o Ben Simmons acordar e falar Cara, é isso Eu vou ser o novo Dennis Rodman Eu vou defender pra caralho no perímetro Ninguém vai passar por mim E eu vou ser Esse cara, Woody Hussle Fudeu, mano Mano, ele vai ser um cara, tipo assim Extremamente útil, mano É que ele não quer Esse jogador Ele não quer Cara, é o Brandon Bass? É o Brandon Bass ali? Olha pra cima Houdini Houdini Tali, Orton, Tucker Mais pique Quem lembra? Lakers ofereceu esse pacote pra todo mundo É que todo dia é só um bobo de casa Pra salvar o Lakers, né O bom Brandon Bass Bom Brandon Bass Bom jogador Aí o Curibão Esse kit do Dallas tem que mandar Ó Tem que mandar pra cadeia Quem fez isso aí Ah, mas é homenagem aos anos 40 A gente tá falando de prisão Um bom jogador do Ben Simmons Bom jogador do Ben Simmons Ah, que entrega O Marcus Smart Com um gerencioso Não se esqueça O Wade e o James Serem que eles podem Colocar sua cabeça Sem resistência Ah, que bloco do Wade Ele põe o Petrus por três Isso é bom Melhor da história, porra Falo pra vocês Volta a respeito O nome do Rajon Rondo Filhos da puta Nada demais O caos acontecendo O teu time acabou de tomar um bloco O cara dá um Dá uma assistência Brigando pelo rebote Nada demais Contra o Lebron James Deve ser não Falta Falta O que é isso? Medell Medell Olha o meu chão Ah, o teu Chicago Bulls aí Não é? Cadê ou não é? Ah, o teu Chicago Bulls aí Melhor marcar de dois Do que marcar de três, né? Matemática não mente Se isso aí acontece Na época do Michael Jordan Ele manda trocar todo mundo Não tenho dúvida disso Graça, graça A graça do bebido Olha a galera Gosta de isso Ele é esperto Ele é esperto Pisou fora? Não pisou não? Molinho Cara, ele não tinha reconhecido Que era o John Wall, mano O bom John Wall Pô, o Lonzo Ball é muito bom, né? Eu gostei pra caralho E olha, tipo assim Ele fez essa jogada Pô, talvez essa jogada Seja uma das maiores aqui De... Né? Com o propósito do vídeo Olha, ele faz no ar Pra não pisar a quadra Pra não voltar a quadra Tá ligado? Porra Isso aqui é Altíssimo QI Pensamento extremamente rápido Eu acho que se configura a andada Ué Não sei não O que carrega a dívida Ué, gente O que carrega a dívida Com relação a isso Fica até uma dúvida Mas eu acho que ele conseguiu notar Desse palco Tá aí sozinho Eu acho que se configura a andada Seguenta Seguenta Não, tô nem brincando A não ser que ele tenha sido Uma disputa Ah, e é uma... Aí tirou pro otário, né? Aí tirou pra babaca Quem lembra desse... Desse... Desse OKC Boa noite, meu irmão Valeu pelos 11 meses Qual é? Nossa... É, é... Ah... Ah... E o que é que acontece Isso... Vamos deixar passar, ele pode Ele pode Ele tem essa licença poética aí Ah, não Qualquer dia desse aqui vai ter um Kyrie Day Vamos ter um Kyrie Day? A gente vai ter o dia que a gente vai assistir os vídeos dele no Celso Mano, caralho, foi lindo Tem que ter o Kyrie Day, né? Outros jogadores também, vai ter o Kyrie Day? Vai ter Time Lord Fui muito feliz com o Time Lord, mano Nossa Senhora A pena é que ele não tem joelho, tadinho Ele é bom, mano Ele é oficialmente bom, tá ligado? Ele é um pivô extremamente sólido, mano Tem até sua bolinha de média distância Caso precise de uma baseline Ele não tem saúde, né? Pivô macho Pivô macho Caralho, que bloco na pontinha do dedo, moleque Olha o Ben Simmons Gente, a gente tá falando de gênio, gente Gente, a gente tá falando de gênio do basquetebol Tipo, do bola ao sexto, tá ligado? A gente tá falando de porra Cara, que porra, mano O que fez o JPLES gostar de basquete Que genialidade, não é? Não é uma jogada qualquer, tá ligado? Olha quantos lanços do homem aí, ó No vídeo Quando a gente fala de QI Põe de QI, né? Impressou É, fez de trus Quem é que mortalizou esse... Quem mortalizou esse... Esse tipo de jogada, vocês sabem Fala o nome dele Explica pra eles aí Que tão chegando Mais um? Recordista? Fala de gênio, gente A gente tá falando de gênio do basquetebol Porra, o YouTube tá aí pra você pesquisar Porra, explica pra eles aí, ó Que bonito Pô, e o Collins, ele acreditou, né? Bonito de ver Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó O Bradley Ué Ué Caralho, ele deu um migué do cadarço amarrado, mano Caralho, pô O detalhe dessa jogada aqui é essa, né? Porra, olha essa porra Pô, sério mesmo, mano Olha essa porra, cara Caralho Como é que para, mano? Como é que para, mano? Olha isso, cara Foi divertido É inegável que foi divertido Poderíamos ser felizes, mas você preferiu ser um filho da puta Então segura o seu vício aí É, velhote Tá falando 4K de basquete Aí, ó Ele devolveu Ele vai acertar Caralho, a marcação tava excelente Olha o lance Nossa, o ar a pé Cara, o Lonzo é bom, né, velho Ele é bom oficial, né, mano? Expulso Bem em cima dos expulsos É, tá? Tempo de automatic Duas hands E a push É E É Seguro Inbounds Esquilvo Timeout Tatum Hit the rim On the miss Intentionally E New ball Brown For the tie Oh Got it Miracle Here FTD Shot Under That situation His second Three Boyer Of the ball Game Só mais um dia de trabalho pra ele Só mais um dia de trabalho pra ele Olha como a bola chegou macia, mano Olha isso, certinha pra arremessar, arremessar Isso é maluco, isso que me pega, tá ligado? Porque tem assistências e assistências, né? Tem assistência que o cara se livra da bola O cara deixou a bola certinha na altura, mano O bom Rodney Hood, tá? Vou te dizer Oh, Garland Mobley! Mobley cracks on the alley O Garland também tem a sua parcela de genialidade, né? Innegável Quando ele acerta Quando ele acerta, né? Esquece Cara, Dwayne Wade jogou com o LeBron no Cavaliers, né, mano? E depois ele mandou trocar o Wade Nossa, essa é genial Essa é de gênio Essa é de gênio Essa é de gênio Essa é de gênio Não, mas ele não foi só um hostil, né? Não sei se vocês estão prestando atenção Ele tá de costas, o lance Isso aqui é de gênio Tá se fazendo de pão Ele tá se fazendo de pão, ó Como se não estivesse prestando atenção E o seu Mocollo lá, Franklin? E o seu Mocollo lá? Ah, ele não tá nem olhando? Vou tocar ali E esse pai, ele deve ter ter contado o tempo Pra ele passar a bola Pra não Pra não dar turnover Sabia que ele ia tocar exatamente naquele tempo Tem que dobrar, mano Fazer o quê? Mas aí ele é cheio, né? É mérito Aí é mérito Nossa Caralho, olha onde essa bola passou Parece o Marley Niven só armando Olha o Demar com os causas ali Como é que a gente vai ver o jogo deles no Natal, hein? Aquele falando de versus Golden State É aquele É no Natal, né? Aquele jogaço Tem ele completo no YouTube em português No Natal? Pode ser uma boa ideia Bom vídeo, mano Bom compilado Pô, vi algumas jogadas do Rondo Fiquei feliz Que legal, que legal Pô, vi algumas jogadas do Rondo